A grande barreira de coral na Austrália é o maior recife de corais do mundo. Visível do espaço, a barreira estende-se sobre cerca de 350 mil quilómetros quadrados e acolhe 600 variedades de corais, 1.500 espécies de peixes e 3.000 tipos de moluscos. Inscrito com património mundial, este ecossistema fornece abrigo e alimento a animais como o dugong, também conhecido como vaca marinha, ou a tartaruga verde, ambos animais em vias de extinção. Mas o aquecimento global está a provocar danos, a tal ponto que o recife poderá desaparecer. Em 2016, a barreira de coral atravessou o pior episódio de descoloração jamais registado, com 93% dos corais afetados. A descoloração acontece quando as condições ambientais são atípicas, em particular a subida da temperatura da água, levando os corais a expulsar minúsculas algas fotossintéticas que vivem em simbiose com eles e que estão na origem da coloração desses mesmos corais. Este fenómeno não mata diretamente o recife, mas torna-o mais vulnerável a doenças. Quando não conseguem recuperar as algas simbióticas, os corais morrem. De acordo com especialistas, se as emissões de gases com efeito estufa continuarem a aumentar, a descoloração tornar-se-á enorme e acontecerá a cada dois anos em 2030. Depois de uma descoloração massiva, são precisos 15 anos para o recife se regenerar. Muros inteiros de barreira de coral poderão desaparecer por daqui a 20 anos e há outras ameaças para o recife, como a agricultura intensa, o planeamento do litoral ou ainda a estrela do mar devoradora de corais. A grande barreira de coral é também um importante destino turístico que gera milhares de dólares em receitas e cria dezenas de milhares de empregos. Os cientistas estimam que é preciso agir rapidamente para melhorar a qualidade da água, já que daqui a cinco anos poderá ser tarde demais.